E aí na Jamaica na Jamaica na Jamaica na Jamaica bora na Jamaica Fala o negócio com vocês meu papo reto hein ONU declara julho o mês mais quente já registrado o secretário-geral de organização António Gutz afirmou a humanidade está bem linda eu posso recolher na temperatura global o que é isso sai da rua vagabundo o que é isso o charopinho está bem o que é isso sabe dirigir não o que é isso o que é isso faça meu favor pera ai deixa nesse carro vai 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 sai daqui muda a tira hein muda a tira hein não vai tirar sua carta comprado foi roubado doido tchau seu forgado para 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 maluco doida doida é tu cardenal cadê o jamaica na onde é jamaica na onde é jamaica para ai uma localização onde é é ali ó vai ali ó ali na road é na onde que era o motoclub é a gata desmanche desmanche está pacificado tem que passar na frente sobe na represa ai ó pica na represa pica na represa ai vamos ver qual que é desce 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 vamos pedir vaga ai já ta batendo continência ai é do lado da grota é aqui do lado aqui ó xaropim trai minha mulher de volta ele vai ficar bravo ele vai ficar bravo matou ela vai dar ué vocês ta onde que é essa jamaica ai doido na onde que é essa jamaica tá tudo vazio gente já estamos na cpx agora na onde que é cpx cara tá tudo vazio cpx é a grota gente vamos lá na grota eu te mandei aqui não tem ninguém na grota eu te mandei aqui também não tem ninguém essas poças vivas por isso que ta falindo as favelas ali por isso que ta falindo bora subir essa grota ai sobe a grota até o egipto tem um carro entrando ai nem da polícia não é de sorteio sobe ai sobe ai sobe ai para ai é o carro não vingue ta vocês estão onde rapaziada vocês entraram e entraram alguém ai pô tem bica ai meu ta com medo deixa que eu voa vai eita eita bala 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 entra ai entra ai vamos lá entra ai vamos lá entra ai vamos lá entra ai vai dar mais trabalho calma ai eu vou la resolver entra aqui entra aqui volta 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 ta comendo a bala ta comendo a bala mete o pé bando de favelado vagabundo entra na bagulha corre morreram já ih morreram morreram não então ela ainda sobe por cima vamos ajudar eles vamos ajudar eles me ajudar o que só se eu rezar né que é isso do nada que é isso maria aqui tem moto 4x4 relaxe cara vai morrer doido vai morrer doido cês tão da onde morreram se eles morreram não vai te responder né o vagabundo vamos sair daqui vamos sair daqui vai morrer doido vai morrer doido vai morrer doido vai morrer doido vamos sair daqui morreram lá embaixo vamos sair daqui doido lá embaixo lá lá embaixo lá tem que resgatar nosso amiguinho meu pera ai que estamos salvando eles ai vou lá pera ai estão salvando ou não fica aqui fica dentro do carro fica dentro do carro vou resgatar eles eu vou resgatar tem uma moto lá embaixo estão conseguindo pegar eles ai pegamo 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 bora bora estranca o carro a gente sequestrou o pessoal a gente sequestrou o pessoal do carro vai bora 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 você vai xixar com a gente agora eita boa fala que negócio cadê o pessoal morreu com o jesus tá salvando meu calma ai eu tava dando uma cagadinha pera ai pera ai já vou deixar você lá embaixo vamos sair daqui primeiro segurança primeira pessoa lógico é primeira pessoa fala que nós estamos descendo ai doido a gente ta descendo não por ai não por ai não já ta aqui te vendo por ai por ai a gente ta descendo lá eu acho que eu tenho até algema aqui qualquer coisa todo mundo pra hp o point de novo hp cara hp 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 vamos reviver aqui o pessoal sequestramos o pessoal do cbx alguém diz como que te reparo ai no caminho ai que índio meu você é meus amiguinhos não 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 é possível cara estragou o carro sério quebrou sério vocês tem que te reparo alguém me pega aqui me pega aqui como que eu pego como que eu pego você não tem corda eu tenho 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 fi bora um alنا Deixa lá, deixa lá, foda-se, vai! Tá com nós! Não vai tão longe não! Bora, bora, bora! E deixaram lá! Deixa o pessoal pra trás não! Bora, 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 bora! Bora, se carrega aí, se carrega aí um do lado do outro! Entra aí, tu tá dentro! Eita, como demora pra entrar aí no carro! Rapaz, esse carro aqui cabe bastante gente, agora que eu descobri! É pra que eu morri... É carro de palhaço, gente! Rapaz, respeita o meu carro, Badu! Só tem palhaço dentro aí! Só tem doida! Ó, cuidado aí pra não bater o chifre aí em cima, viu? Ixi! Esse carro tá mais pra lá que pra cá, ué! Viu, o primeiro aí tá ruim! Tá mais indo pra trás que pra frente! Eu tomo aqui no HP esperando vocês! Tamo chegando! Tamo chegando! Tamo num Havan aqui! Vai, coloca daqui, ó! Eita! Nossa! Que isso! Vai devagar! Ai, ai, ai! É aqui! Ó, ó! Bota esse carro na garagem aí embaixo! Bora te dizer! Ai, 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 ai! Ai, eu vou lá na garagem! Consegui guardar ele! Quem que foi que levou a Urus embora? Eu vou tentar roubar a Urus! Vou tentar roubar o carro aqui, peraí! O pessoal tá lá pra baixo! Ah, tá bom! Tá lá pra baixo ou aqui pra dentro? Cês tão na onde? Tamo levantando aqui! Ah, é! Tô levantando ninguém! Tô saindo fora! Passa a porta isso aqui também! Ai, meu Deus do céu! Olha o cara! Esse cara é maizinho demais, cara! Cadê o Plini? Morreu? Aí, ali! Esse cara é foda! Olha o outro que passou morto ali, cara! Que função! Então, onde é que cê tá? Achou! Achou aqui! Ih! Faleceu esse aí! Tratamento, pessoal! Quem precisa, pode tomar aqui o tratamento grátis! Que o Hugo vai pagar de todo mundo! Ô, louco! Pagar nada não, ei! O Hugo Schell disse que vai pagar de todo mundo aqui, ó! Quem der um beijo nele vai ganhar 5 mil! Ele falou! 50 mil! Quem der um beijo nele aqui, ó! Ô, eu quero! Eu quero 50 mil! Eu quero! Ele disse que se der um beijo nele, de novela, ele vai dar 50 mil! O que é isso, cara? Eita! Quem tem água aqui? O que é isso, cara? Tá me beijando, cara! Ai, delícia! O que é isso? Tenho, 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 tenho! Peraí, peraí, peraí! Nossa, que bagulho ruim da terra! Esse pequeno é foda! O Hugo tá distribuindo aí? Ô, Hugo Schell! Desgraçado! Aproveite, compre água e comida! Me drogaram! Me drogaram! Me drogaram! Me drogaram! Cadê tu? Eu tô! Eu tô! Tô aqui, na sala de tratamento! Tô aqui, na sala de tratamento! Todo mundo pegou tratamento aqui, é? É! Cara, que função, velho! Onde é que tá pagando o tratamento de todo mundo? Tá onde, tá onde? Deve tá lá embaixo, não tão? Vocês tão no estacionamento? Onde que todo mundo tá se reunindo? Não sei, também quero saber! Garagem! 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 Ai! Nossa, quase mata! Tá entrega o carro aí, hein? Boas mãos, viu? Sem pneu, sem nada, fumando! Ué! Boas mãos! Liga! Sua carro, tudo! Tamo na garagem aqui, rapaziada! Pegou teu carro, meu! Pegar a Amarok! Pegar ali! Pegar ali! Pegar a Amarok também! Pegar as duas? Pega duas! Pega duas Amarok! Duas Amarok! Primeira Amarok aqui, ó! Rapaz, é gente que não acaba mais! Cadê o restante dos povos? Tem uma Amarok aqui, já, ó! Tinha matado aquele... Aqui, gente, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Vem cá, Prilho! Oi! Quem for, vambora! Quem for, vambora! Quem for, vambora! Quase! Quase! Você deve tá sem espaço na mochila! Vambora, gente! Ah, eu tô! Tem que comprar mochila! Tem que comprar mochila! Bora, bora, bora! Pode puxar P1, viu? Vou comprar mochila! Bora, bora, rapaziada! Ah, meu Deus! Só aqui! Bora, 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 bora! Eu não consigo entrar no carro! Sobe atrás! Sobe em cima! Aí, aí! Tem três Amarok? Positiva aí! Positivo! Uma rosa vermelha... Essa URUS não é a minha? Não! Sou só o Papinho! Se você quiser! Deixa aí, Gu! Deixa aí! Vem logo! Deixa aí, Gu! Vem logo! Quer! Quer! Só o Papinho! Se você quiser! Meu namorado! Fica ligado! Preste atenção! Na minha condição! É diferente! Sou muito exigente! Calma, papinho! Calma, papinho! Oh, oh, oh! Eita porra! Tchau, raparinha! Ei! Será que a gente vai tomar tiro agora? Bora, 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 bora! Ai, meu Deus! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Pelo amor de Deus! Tirando do volante! Pelo amor de Deus! Bicho, eu preciso beber água! Não sou eu que estou dirigindo não, cara! Preciso de água, família! É, cara! Você vai estourar o pneu! 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 Cadê o pneu, doido? Cadê o pneu? Aí, ó! O pneu caído! Puta que pariu, viu, Gu? Tá vivo! Tá fingindo, tá fingindo! Tá vivo! Não é, caralho! Não sou eu! Matou Beixola! Obrigado! Pra cá, atenção! Irmão! Vou te passar água! Vou te passar água! Pera aí! Bora subir uma favela! Bora chegar na favela querendo ser contratado! Com uma faca, com uma faca, com uma todo mundo! Vamos lá pro Egito! Vamos lá pro Egito! A turma é muito ruim! Marca aí! Todo mundo marca aí! Conveniência 1! Conveniência 1! Vamos lá pro Egito! Conveniência 1! Esse carro aqui, eu acho que ele tá meio desbalanceado! Pode tá ouvindo e seja o pneu descalibrado! Parece que tem um pneu sem calibrar aí, hein! Foi o Gu, cara! Tá não, tá não! Tá zero, tá zero esse pneu aí! Parece que tem um pneu sem calibrar aí, doido! Tá zero, hein, filho! É impressão, impressão, impressão! O pneu só fura se for de borracha, se for de metal, não tem quem furar não! Boa coisa boa esse pneu! Conveniência 1, é? Isso, conveniência 1! Onde você tá indo, Gu? Onde você tá indo, Gu? Onde você tá indo, Gu? Gu, onde você tá indo, Gu? Conveniência 1! Vamos por aqui, ó! Vamos por aqui, ó! Eu já passei de que é civil lá, mas tudo bem! É o cara da moto! Não dá, porque tá cheio de carro, a gente passou lá agora, bebê! Você sabe o que que eu não entendo? Que tem 5 lugares sobrou nesse carro e o outro tem no Colley! A doutora gostou de segurar o seu, hein! Eu não tenho sede, meu! Tá com sede, meu! Bebe água aí! Ela já te deu água! Eu te dei água! Eu não consigo! Não chegou água pra mim, não! Uai, como é que não chegou água pra você? Não chegou, meu! Eu tenho 23 água, cara! Como é que não chegou, cara? Tô passando água pra alguém! Qual é, cara? Você tá me mandando água! Manda pra ele agora aí! Foi! Agora eu vi que foi pra você! Vou tentar ver aqui! Pera aí! Não chegou pra mim! Aqui não chegou! Ah, tá de brincadeira! Sim, sim! Eu não minto! Tá faltando um carro, não tá não, Mamarok? Tem um carro azul, não! Mamarok lá atrás! Olha, Mamarok! Tá faltando água! Tamo chegando aí! O menino aqui tava falando popopop! Tamo chegando aí! Virou a galinha pitadinha! Espera todo mundo aqui na conveniência 1 pra subir! Cadê vocês? Espera o pessoal que não sabe subir essa merda! Tá tudo aí, ó! Tá tudo aqui, ó! Tá tudo aqui, ó! Tá tudo aqui, cara! Só saber, só aprender! A gente tá indo aonde? A gente tá indo em uma favela! 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 Chega lá! Todo mundo chega buzinando, tá? Egito! Egito! Vai entrar com tudo! Ó! Eu sei que tudo errei! Então Egito foi uma das mais importantes civilizações da antiguidade! A vida estava regulada pelas... Cheias do rio! Do rio! Do rio! Sei mesmo! Cadê eles? Eles tão aqui! Eu liguei! Agora é essa! Não entra primeiro não! Vou a moto! Deu moto atrás! Tá aí, ó! Ó o tiro já! Não, não precisa! Calma! Calma! Calma aqui em cima! Desce! Desce! Calma aí! Desce! 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 Calma! Calma! Calma, Paty! Calma aí! Vai matar todo mundo! Não, não, não! Mas não fui eu também não! Calma aí, rapaziada! Dá uma segurada aí! Que aí, amigão! Ó, Paulo! Esse aqui não é um amigão? Que isso, gente! Ó, pai! Fala, Doutor! Fala, Doutor! Fala, Doutor! Fala, Doutor! Fala, Doutor! Fala, Doutor! E aí, rapaziada! Fala, Doutor! E empreendedorismo aqui na situação! Você tá bem? Fala, Doutor! Eu tô bem! O Egito foi uma das mais importantes especificações da atividade! A vida egípcia! Nós viemos cobrar! Obrigada! IPVA! Essa aqui é minha foto! A vida egípcia estava regulada pela... Vem, vamos comprar IPVA aí, gente! Ah, PTO! Carrega! Carrega! A dívida da maneira é rígida e nela praticamente não havia mobilidade social. Cala a boca aí, caralho. Cala a boca, porra. Cala a boca, caralho. Cala a boca, caralho. Eita, 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 eita. Não faz isso não, que ele é... Ele é doido, ele é doido. Calma aí, eu tô tentando entender o que você fala, caralho. Calma. Calma. Calma, eu tô falando... Já é doido, ele tá enfriando na bunda e cheira, vamos ver. Não, eu só sabia, mas eu me perdi na parte que acelerou e engatou aqui e foi embora. Na parte que ele falou civilização. Ah, entendi, eu tô falando da civilização egípcia, muito boa, meu amigo. Ah, mas é boa mesmo. Então, é isso que eu tô aqui falando, mano. Toma aqui a disposição pra servir, entendeu? Sim, certinho. Coisa boa, coisa boa. E esse rolê de louco aí, como é que é? O 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 que é? rapaziada seguinte rapaziada esse vídeo aqui não ficar muito grande vou finalizar esse vídeo por aqui fechou deixe o like se inscreve no canal como que é pai que está nervoso mas já se inscreve no canal deixe seu like compartilhe para aquele amigo seu curte deixe o vídeo de vídeo de rapaziada é nóis